E aí galera, hoje temos que ir para mais um vídeo, meu vídeo de hoje, continuando aqui a nossa série de Terraria Deixa eu chegar o microfone aqui na minha boca, isso, eita, essa fase foi estranha, mas enfim, é... Galera, tem um monte de novidade, eu joguei muito Terraria esses dias, porque tipo, o povo me deu bastante dica aí também nos comentários Um cara que me deu muita dica foi o Pica das Galáxias Game, alguma coisa do tipo, que é o nick dele da conta do YouTube Enfim, muito obrigado a ele que me deu umas 3 dicas pelo menos, e a todo mundo também que teve outras pessoas que me ajudaram Agradeço, e me ajudou demais, cara, eu tava lendo as dicas e é o seguinte, o minhocão, uma das dicas importantes é que o minhocão pode ser sumonado Sumonado com o que? Eu posso criar o sumon dele com carne e também com essa Ville Mushroom Eu crafto, quer ver? É Ville, alguma coisa, Polder, que eu posso fazer o sumon dele, esse aqui ó, Ville Polder Eu vou fazer eles aqui já, pronto, é 12 desse e uns 20 desse, eu não sei, não lembro E eu faço o sumon dele, só que eu tenho que não demontar pra fazer isso, e a gente vai fazer E outra coisa também é o seguinte, é... É, eles me deram dica de espada e tal, e eu também, galera, eu minerei 2 meteoritos 2 meteoritos, tem muito, muito minério de meteorito Tinha um naquele lugar lá que a gente viu no último vídeo, e outro lá no outro lado do mapa Indo pra direção direita, então eu minerei muito E outra coisa também é que eu minerei muito Hellstone, muito Hellstone E uma dica que fica pra vocês que jogam Terraria e que querem minerar Hellstone É fazer essa poção aqui, ó, Obsidian Skin Pulsion Que ela te dá imunidade à lava, isso aqui me ajudou demais Você pode nadar na lava como se fosse água E pode minerar normalmente Então, como é que você faz ela? Você tem que ter, eu acho que é... É, é um Water Leaf É, uma garrafa de água cheia d'água Você tem que ir no lago e encher ela d'água Ter uma estação de alquimia, que no caso é um Workbench ou qualquer móvel com um pote de vidro E também é uma plantinha que eu não tenho aqui, que você acha no inferno Que é... Alguma... É uma plantinha vermelha É a única que tem, se eu não me engano, no inferno E essa Water Leaf você acha em deserto Então você pega elas e faz essa poção que ajuda demais Te dá 4 minutos de imunidade à lava Quase toda... Me dizem que quase toda coisa de fogo É... Te dá imunidade E é o seguinte É... Eu vou fazer aqui É... Alguns... Eu vou fazer o tanto de meteorito que der Meteorito normal É só segurar aqui pra ver quantas barras de meteorito vai dar Deu 99 e ainda tá faltando Tá Deu 107 barras de meteorito, cara Deu meteorito pra caramba Só que eu não vou usar ele porque Eu tava olhando O meteorito é bem pior Bem pior até que o... O... Denomite Pelo que eu vi Então eu não vou usar ele por enquanto Olha... Ele serve como... Ele serve como hammer E como... Como machado Ele serve de martelo e machado ao mesmo tempo Legal Tá, eu peguei um pouco de ouro Mas o ouro a gente não vai usar mais E o Hellstone? O Hellstone, além do minério de Hellstone que você precisa ter Você precisa ter o Obsidian O Obsidian, o que que eu fiz? No meu Relevator aqui embaixo Do lado dele Tem alguns lugares que tem água Eu não vou subir ele Porque depois pra subir vai ser um... Eu não vou descer ele Porque pra eu subir fica uma mostra É... Tem água dos lados assim O que que eu fiz? Eu tirei assim na água A água foi descendo o túnel Até cair na lava E virar Obsidian É só você tacar água na Obsidian E pronto Vira... É... Água na lava e vira Obsidian E... Você precisa de 4 milhares de Hellstone E 1 Obsidian Pra fazer um... Um... Hellstone bar Então eu vou fazer os que eu tenho aqui Pronto Fiz os que eu tenho Só que... Esse aqui é só um pouquinho Porque os que eu tenho aqui guardado Eu tenho um monte de Hellstone guardado Onde que eu guardei? Eu tenho um monte de Hellstone bar guardado Tá aqui Eu tenho... Cara Eu tenho muito Hellstone Você não tá entendendo Tipo Dá pra me fazer tudo Vamos fazer tudo então Vamos ver se agora a gente morre Agora a gente é super power Maluco Tá Primeiramente eu vou fazer a armadura Que eu preciso de uma defesa boa Vamos ver E a bota Pronto Eu tô ainda com essa roupinha Porque eu coloquei aqui do lado Eu vou guardar a armadura de prata Deixa eu arranjar um lugar pra guardar Vou guardar aqui Eu gosto de guardar bonitinho Aqui Aqui Pronto Estamos com a armadura de Hellstone muito fantasticamente fodástica E ainda sobrou Sobrou muito, cara Tem muito Tem muito minério ali Deixa eu pegar aqui Onde que é? Aqui Aqui mesmo Vou pegar esse minério Bota aqui Vou pegar esse aqui Bota aqui Pronto Vamos fazer tudo agora de Hellstone, cara Pelei também Vamos fazer tudo de Hellstone Deixa eu guardar essas pedras Essas coisas que eu não tô usando Guarda aqui Guardar esses murchurum Depois eu faço umas poções com elas Guardar umas poções que eu não vou usar Não, não vou usar esse aqui agora Pronto Pronto, tá bom Essa poção aqui também é legal Porque ela mostra onde estão os minérios Mas eu não tô usando ela por enquanto E pronto, galera Vamos fazer tudo do bom agora Eu posso evoluir Ah, esse aqui é bom Eu posso evoluir meu bumerangue Mas primeiramente eu vou fazer o que? Minha picareta Óbvio Essa picareta Nossa, o tanto de Nossa, o tanto de bom Bônus que eu ganhei com ela, velho Acho que é por causa desse forninho Acho que esse forninho é melhor Vou fazer Hum, serve de Tanto de machado Quanto de Martelo também Vou fazer ele Hum, esse aqui saiu comum Com alguns bônus só E... Uma espada, lógico, né? Eu preciso de uma espada Nossa, com um monte de Um monte de bônus também Enfim Acabou meus restones tudo Mas eu fiz muita coisa, cara Nossa, agora a gente tá foda, maluco Cadê? Onde que eu guardo? Vamos pegar Vou guardar esse meteorito aqui também Vou guardar aqui Pronto, galera Agora eu quero ver a gente morrer, cara Nossa, eu tava em espada, maluco Eu tava coletando Agora, 400 de vida Que é o asco, se eu não me engano E eu achei umas estrelas também Fiz um bocado de mana Eu acho que duas estrelas de mana Que eu fiz E... Então a gente tá bem evoluído Tipo, muito evoluído Vamos ver qual é a velocidade dessa picareta Nossa Um toque Ela não é tão rápida Mas ela é muito potente Dá bastante dano Dá pra mim ir matando os bichos Enfim Eu vou chegar lá no... Na Corruption E quando eu estiver chegando lá Aí eu volto Pronto, galera Cheguei Cheguei Não, peraí Não, peraí Não, não, não Não fiz isso, não Essa Corruption Que eu vim Se eu tô bem entendendo Eu acho que ela não... Ela não tem o Demo Que eu vou voltar, né Que eu preciso É, eu acho que ela não tem mesmo Cara, será que essa Corruption Não tem porra nenhuma, né Ou eu tô bem... Nossa, velho Como que nasce uma Corruption Se eu tenho nada nenhuma Tem que ter alguma coisa aqui, mano Essa Corruption tá bugada, então É, eu acho que realmente Não tem bosta nenhuma aqui, cara Nossa Será que não tem nada? Não Tá, eu vou ver o que eu vou fazer Talvez eu volte e vou lá pro outro lado Pra outro lado Opa Eita A Cor mudou Não, peraí Deixa eu voltar a gravar aqui A Cor vai mudar de novo Olha a mágica Olha a mágica Olha, mudou de novo a cor Eu sou muito louco Eu sou muito mágico Tá, louco Tá, aqui Eu achei os Demo Altar, galera É isso que eu precisava Somente disso Só esses Demo Altar aí, ó É disso que eu preciso Então eu vou tentar chegar no ali E tentar fazer esse sumô Que os caras me deram a dica pra fazer, né Vamos lá Vamos lá E eu também tava olhando no Terraria Week Pra ver como é que fazia E tal E tal Vamos lá Cadê? Anda rápido Nossa, esse Abstone é difícil de quebrar, cara Mas legal mesmo Vai ser quando a gente destruir o último chefe do modo fácil aqui do Terraria Que é o Wow of Flash Que você detona ele lá no inferno E aí o jogo entra em Hard Mod E aí sim Começa a aparecer os minérios foda Porque eles tipo surgem no seu mapa É muito louco, mano Tá, vamos lá Desce, desce, desce Tamo chegando, tamo chegando Tamo chegando Cheguei Pronto Aqui, ó Tá aqui, galera Conseguimos Puff Ah, tá vindo a minha punha Sai fora Deixa eu botar Sai fora, maluco O cara batendo de espada aqui O barra aqui Tudo desse set aqui de Hellstone ilumina, né Ele ilumina tudo, cara Se você tá faltando luz Você dá uma espada Se ilumina metade do planeta Tá, agora eu Eu não sei se ele spawna só aqui no Corruption Eu não faço a mínima ideia Mas eu vou spawnar ele na Corruption, cara Ele deseja em boa sorte De qualquer forma, se eu morrer Eu tenho como fazer outra aqui Então Apareceu Agora eu mato esse cara, velho Não é possível Nossa, cara Agora Não, não tem como eu não matar esse bicho agora Ele tá muito fácil Tipo, eu tô muito overpower Muito overpower Com esse espadono aqui Nossa, olha isso, velho Fala aí, fala isso Você não tá falando Puta merda, velho Eu não preciso nem sair aqui, não Nem tá arrancando dano, meu, não Tá arrancando um em um dano Eu acho que esse boss aqui Se eu não me engano Ele é o segundo boss O primeiro olhão O olhão, se eu não me engano A gente já enfrentou ele Há muito tempo atrás até Nos primeiros vídeos lá A gente tinha enfrentado o olhão E se eu não tinha enfrentado também Um texto depois E depois desse boss aqui Pronto Depois desse boss aqui A gente vai lá pro Pro As dungeons As dungeons também são Um lugar muito importante Nesse jogo Tá, eu vou tirar isso aqui Eu não gosto Sai fora Cadê? Por que eu entro no lugar Daqui? Não sei Ah, eu peguei isso aqui também Guild Voodoo Do Que é o que você faz O spawn do Wow Flash Que eu falei que era o último boss lá Eu já peguei já Pra depois Não Não ter problema Warmth Eu acho que esse aqui Você usa pra fazer alguma coisa Eu vou guardar Porque eu acho que Você faz algum item Conheço Eu lembro Eu lembro desse novo Eu não vou Taca esse aqui fora Eu vou vender Essas picareta Vou taca essa bomba Fora pra pegar os Dano White Venha pra mim Dano White Venha pra mim É, eu acho que Eu ganhei um Gold Coin O Gold Não Gold Coin Gold Coin E pronto galera Matamos o minhocão Balachita Velho, eu tô muito overpower Mano Pro Pro jogo normal Mas Quando eu entrar no hard mod Aí sim O bambu Fica louco Porque fica muito difícil Tipo Muito difícil Então Eu acho que eu vou fazer o seguinte Aqui agora Eu vou Voltar Pra minha casita E ver o que eu vou fazer Com tudo isso Eu vou olhar alguma coisa Pra ele ter raro Iki Pra mim fazer E Já preparar Pra começar a enfrentar Os boss forte Eu tenho que olhar também Os boss que faltam Pra me enfrentar Eu acho que falta Pra me enfrentar O King Slime Mas o King Slime Ele é um boss Que parece Tipo Eu não tenho como Controlar ele Eu acho que eu tenho como Fazer o spawn dele Eu vou olhar Mas ele spawna Tipo É É randômico É aleatório Ele spawna no mapa E Mas eu vou olhar Como é que Eu faço os bagulhos aqui Eu vou olhar O que que tá faltando E daí eu volto Ok galera É o seguinte Eu descobri que Eu tenho como fazer O spawn No King Slime Só que tipo Ele é muito complicado De fazer Precisa de uma coroinha Lá Que eu não tenho E E o olho Se eu não tiver Matado ele Ele é fácil De fazer Ele é só É só eu ter Seis lentes Daqueles olhinhos Que aparecem de noite Que eu passo Eu passo o spawn dele O O Summon dele Né Mas Pelo jeito O único boss Mesmo Que eu tenho que matar Agora Antes de enfrentar O último chefão É o Caveirona Lá Que aparece na dungeon Que Eu tenho que ir lá E conversar com o velhinho Que tem na entrada Que eu ainda não Conversei Eu não tô lembrado Nem se eu mostrei A dungeon Eu acho que eu mostrei Há muitos vídeos Da série Atrás Quando Muito tempo No início E Eu acho que Eu mostrei A dungeon Só que eu não Conversei com o velho E ele vai transformar Numa caveira Que tem bastante vida E dá um pouco de dano Mas pelo jeito Se eu matei Essa minhoquinha Eu acho que Eu dou conta De matar ele Tranquilamente também Mas Eu vou tentar Eu vou ver O tamanho do vídeo Eu vou ver O que eu tenho O que eu tenho mais Pra fazer O que eu posso mostrar E Daí eu volto Quando eu tiver Em algum lugar Interessante Ok galera O áudio Agora que eu percebi O áudio do Do Terraria Deve ter ficado Um pouco alto A música principalmente E eu peço desculpas Mas mesmo assim Ficou audível Minha voz Pelo menos Porque senão Ia ser um problema Porque O Terraria Sava automático E Digamos que Vocês iriam perder Um pedaço Da história Aqui da série Mas O vídeo Pelo jeito Já tá num tamanho Bom Eu vou encerrar Por aqui o vídeo Nossa Eu bebi uma poção Sem querer Eu vou encerrar Por aqui o vídeo Se gostaram do vídeo Clique no joinha Adicione os favoritos E no próximo vídeo Eu vou enfrentar O caveirão Lá do mal E vou ver também Se eu acho A coroinha lá Pra spawnar O King Slime Que eu não enfrentei Também Eu tenho certeza Que eu não enfrentei A não ser Que ele spawne por aí Vai que ele spawne E Também comentem Embaixo dicas Que as dicas Me ajudaram bastante No último episódio Eu pensei Que eu tinha que Destruir as Orbs Lá pra ele spawnar E o cara me falou Que podia dar o spawn Eu não sabia disso E Fazer o Summon Toda hora Eu confundo Spawn com o Summon Mas Isso ajudou demais E Eu peço pra vocês Derem a dica E darem aquela força Com aquele like Aquele joinha E É isso aí galera Valeu E até A próxima